As claras, por essa razão, nós queremos aqui mostrar pra você, acompanhar todo o trabalho que foi feito através da Secretaria de Infraestrutura. Esse é o resultado que você está acompanhando aqui conosco. A nossa equipe veio conferir de perto, já que a população está totalmente satisfeita. Mas nós vamos acompanhar, no outro lado, como é que está, como é que está o andamento das obras. Vem comigo! Eu já me encontro em outra parte aqui do conjunto Águas Claras, onde a Prefeitura está realizando o trabalho para os moradores aqui dessa localidade. Eu vou conversar um pouco com um dos moradores, o seu Germano. Seu Germano, como é que você está achando aqui o trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus? Para nós que presidimos nesse bairro, está espetacular. É um trabalho digno, que qualquer um pode estar vendo, base que eu não vi em parte nenhuma aqui em Manaus ainda. Eu estou satisfeito. Tem, inclusive, o Breno, que fizeram, já fizeram encanamento de água, que não existia também. Eu faz nove anos só que estou presidindo aqui no bairro. E estou satisfeito e agradeço a todos o que está acontecendo, porque a luta não foi brincadeira, principalmente de outras pessoas. E desses nove anos que você mora aqui, ninguém nunca fez um trabalho desse que vocês esperavam, né? Não, absolutamente. Aqui não. Aqui eles vêm e passavam um pouquinho das máquinas de vez em quando e já iam embora. Eu mesmo perguntei para alguns, vai continuar? Vai. Não, no outro dia não tinha máquina. Não tinha mais nada. Mas, olha, estamos satisfeitos. Na realidade, o mesmo é isso. Graças a Deus está tudo sob controle, né? Eu vou conversar com a nossa amiga Esther, que é moradora também aqui. E vai dizer para a gente, Esther, o trabalho aqui que estão realizando, você está também satisfeita? Ah, nós estamos muito satisfeitos, graças a Deus. E eu quero agradecer também à prefeitura, né? Porque eu moro aqui há 15 anos, então essa infraestrutura nunca veio. Antigamente, nossas ruas eram só lama. Lama, lama, lama. A gente não podia nem entrar dentro de casa, que só era lama. Hoje não, hoje nós temos asfalto. Temos pavimento de ação toda completa. Temos água, entendeu? Então, obrigado prefeitura, obrigado a infraestrutura. Tudo que vocês fizeram pela gente aqui pela Aguas Clara 1 e 2. Esperamos continuar. Eu espero que... Daqui para frente, só progresso, né? Aquele bairro, aqueles bairros, aquela água, aquela lama, agora só progresso. Só rua asfaltada. E grande, você está vendo, né? Nossas ruas estão sendo bem pavimentadas. São ruas largas, são ruas que a gente nem imaginava que ia ficar, assim, dessa estrutura tão bonita, como a gente está vendo aqui. E eles não pararam, não. Eles estão continuando essa obra e vai, se Deus quiser, até o final do ano, a prefeitura entrega pra gente essa obra aqui. Isso fez também com que vocês tivessem, né, o transporte coletivo mais próximo de vocês, né? Ah, com certeza. E agora o transporte, ele vai andar aqui no nosso conjunto todo, com certeza. A prefeitura vai fazer ele andar todo o conjunto, porque ele só vinha aqui até que é a rua 11. Agora não, ele pode andar, pode se movimentar o ônibus aqui com a gente, todo em um bairro. A população, quando faz a reivindicação, as reivindicações, melhor dizendo, qual é a pode ter certeza que nós viemos aqui para conferir como é a atenção que a prefeitura de Manaus dá a esse povo que espera que a cidade possa estar bem melhor. Vou falar com outro morador aqui também, que vai nos relatar, né, da felicidade que o senhor está tendo em receber toda essa obra por parte da Secretaria de Infraestrutura. A arquitetura, eu agradeço muito, há 25 anos que eu moro aqui, eu sou dos pioneiros aqui na Águas Claras, para me meter muitas coisas não acontecia, né, mas hoje em dia eu estou satisfeito porque está cumprindo a obra. Então a gente vê, da forma que ele se expressa, uma felicidade só, até porque a espera por uma obra dessa, começaram do zero, mas vão dar o resultado totalmente realizado que é a pavimentação das ruas do conjunto Águas Claras 1 e 2. Como é que era aqui antes do Águas Claras, para a senhora? Ai, era tudo feio. Tudo feio, né? Tudo feio, agora está tudo bonito. Como é que está agora, de verdade? Ah, está beleza, está ótimo. Está feliz, né? Muito. Começou a obra aqui da Secretaria de Infraestrutura desde o zero, né? Foi, desde o zero. Não tinha nada. Era só um mato, uma lama, te botava os pés dentro do saco para calçar o sapato lá fora. Era assim antes, né? Era assim, era assim. Quer dizer que o povo aqui era desassistido totalmente? Com certeza, mas agora está melhorando. Muito bonito, muito bom mesmo. O asfalto daquelas pedras, tudo beleza. Ou seja, passa carro leve, pesado e o asfalto não afunda, né? Não, afunda não. Pode passar o ônibus aqui tranquilo? Pode, pode passar aí. Que não tem perigo de fazer buraco, não. Tem não, né? Tem não. E como foi para a senhora quando a senhora viu as máquinas entrarem aqui? Eu moro aqui há 20 anos, isso aqui não tinha nada. Aí foi uma das primeiras a vir morar para aqui. E agora, quando eu... Ah, será verdade? Não, vai sair, sim. E graças a Deus está aí, ó. Eu estou aqui há 5 anos, já tinha visto várias vezes alguém mexer e nada. Agora eu estou vendo que está andando, realmente está se fazendo alguma coisa. Não sei quem é, não sei quem está fazendo, mas que realmente está fazendo. Prefeitura de Manaus, que está fazendo através da Secretaria de Infraestrutura, né? É, é um método para a Prefeitura de Manaus. Eu vou conversar agora com a dona Regia, que vai nos relatar, né, como era o bairro, como era o conjunto antes dessa obra gigantesca aqui da Prefeitura. Bom, eu não estou com pouco tempo aqui, né, mas a gente já ouve o pessoal falar aqui da grande necessidade que há para ver a pavimentação, né, dessa rua. Então, aqui é muito ruim na época da chuva, né, muita água, muito barro. E aqui nessa rua nós temos cadeirante, né, então a dificuldade é muito grande, muito grande mesmo. Difícil para o morador e o cadeirante já dobra o sacrifício, né? Com certeza, né, os carros também têm maior dificuldade, a família que quer visitar a gente também fica difícil, porque diz, ah, tu mora num lugar muito complicado, cheio de buraco e fica difícil, né? E agora, como é que está ficando? Agora nós estamos com uma grande esperança, né, que vai melhorar, vamos ter mais a visita dos nossos parentes e melhora, valoriza todo o bairro, né, do Águas Claras. Mas a forma que a senhora se pronuncia, está acreditando realmente, com muita esperança, né, que vai chegar aqui, né? Com certeza, com certeza, né, pelo menos o material já está aqui, né, então a gente está torcendo que seja mais rápido possível, antes das chuvas, né, porque aí complica mais, é muito barro, é muita lama, muita água, então fica difícil. Então, enquanto está assim no verão, a gente vai dando um jeito, mas a gente está com a esperança mesmo que seja concluído esse serviço, completo mesmo, para que a gente não tenha essas dificuldades, né, na época da chuva. Bom, pessoal, esse é o trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus. Nós viemos aqui, no conjunto Águas Claras 1 e 2, para acompanhar todo o trabalho de infraestrutura da Secretaria, onde veio fazer, realizar, do zero, toda a obra. E se você, aí na tua comunidade, está também precisando de um trabalho que a Prefeitura possa fazer, você vai entrar em contato com o programa Sabino Castelo Branco e nós iremos entregar a sua reivindicação nas mãos do nosso vereador, Reis do Castelo Branco, para que ele faça o requerimento e encaminhe para a Secretaria que vai tomar toda a providência necessária para que o seu bairro também seja visto com bons olhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cinco anos atrás veio o recurso para fazer a pavimentação toda do Águas Claras. Mas o dinheiro, tem aquela música, né? O gato comiu, o gato comiu, ninguém viu, sumiu o dinheiro, foi embora. E aí o povo ficou, como a senhora estava falando, pisando, ter que tirar o sapato, colocar um saco e ficar andando de saco, por causa do motivo da lama, quando chovia, ou então poderia treinar surf, porque só era ficar na posição com o saco e descer a ladeira. Agora não, você viu. E aí eu quero chamar a atenção, a você que está me assistindo. Veja bem o asfalto que está sendo colocado lá, claro. Não é asfalto, não é areia, não. Não é areião, não. É brita. É brita, um serviço de qualidade. Ó, vocês vão ver aí, é brita. Que aí pode vir verão, inverno, verão, inverno, que não vai levar assim não. Porque tinha antigamente um negócio de colocar asfalto, mas era areia. Areia com breu. Agora é brita. Então, aí o povo da Águas Claras, satisfeito, ainda não foi concluído. O bairro é grande, mas as máquinas estão lá trabalhando, como foi prometido aqui. Nós fomos lá, mostramos o antes, agora, quando nós fomos, e o depois. O ônibus não entrava. Agora tem ônibus deixando na sua porta. Eu quero avisar para você. Agora tem que fazer a sua parte o governo do estado. Não tem segurança onde está escuro. Porque os criminosos ficam onde está a escuridão. Onde está a luz, onde está tudo claro, eles não ficam. A viatura não desce onde tem buraco, onde não tem asfalto. Porque não tem como a viatura descer. Agora tem asfalto. Então a viatura pode levar segurança até você. Se não for, é porque o governo não quer fazer. Se a viatura não descia, é porque é todos buracados, não tem como. Agora, por que a viatura não desce? É escuridão, por isso que os marginais ficam lá. Agora tem luz. E não é aquela luz amarela que dá depressão na gente, não. Porque tem uma luz amarela, que era a nossa cidade, que dava depressão. Uma coisa triste. Agora é LED. LED. Uma luz branca, claridade. E nós vamos ver também, nós vamos mostrar, porque muita gente cobrava aqui à noite. Os criminosos ficam indiretos, sabendo. É tudo no escuro. Não tem como. A gente fica, ninguém vê quando a polícia chega, eles correm. E agora está tudo no LED. É uma das principais capitais do Brasil. Que começou a ter esse projeto de iluminação LED. Praticamente vai ser toda Manaus no LED. Uma cidade bonita. Uma cidade que a gente tem prazer de chegar à noite e ver a claridade. Nada de escuridão. Quem vive na escuridão é o Satanás. É o inferno que está na escuridão, nas trevas. E agora, não, 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 vamos, só tem meia hora, é? Então não vamos pro intervalo não. Deixa os nossos patrocinadores. Hoje vai ficar sem o intervalo. Eu quero mostrar aí, nós vamos mostrar aí qual é o bairro. Então, nós vamos mostrando aí pra vocês como é que está. Eu fiz questão de mostrar que é pra gente, pra você saber, olha, quando a gente liga pra lá. Uma pessoa doente, ele vem, ele vem nos socorrer. Ou o Reiso vem aqui, a equipe dele vem. E os patrocinadores ajudam. E eles trazem. É a cirurgia, é, às vezes, um remédio, é uma cadeira de roda. Enfim, é as pessoas que precisam ficar na clínica de recuperação. Nós temos feito tudo. E nós também temos ido pras ruas e o povo tem cobrado. Olha como é que está. Tinha cobrado. E nós falamos, nós vamos mostrar também. Porque não é do dia pra noite que se faz um serviço de drenagem, iluminação, asfalto, sarjeta, meio fio, não. É, aos poucos. Passou 14 anos, 10 anos, nem 3 anos e meio que vai fazer tudo. E nem eu posso aqui cobrar e chegar e dizer que a prefeitura não está fazendo. Porque são muitas, são milhares e milhares de ruas. São milhares e milhares de lâmpadas. É obrigação da prefeitura de Manaus que está cumprindo com o seu dever. Está fazendo a sua obrigação. Coloca, por favor, no ar. Essa daí, nós estamos no bairro aí da Colônia do Antônio Aleixo. A Colônia do Antônio Aleixo estava toda esburacada, né? Estava muito ruim a Colônia do Antônio Aleixo. Eu estive lá na época, fiz a matéria, fui, caminhei lá. E agora a Colônia do Antônio Aleixo está no asfalto, na brita, está tudo no LED. Essa daí, nós vamos mostrando aí, esse bairro aí é o... Essas daí são algumas ruas da Colônia que pegaram. Eu quero mostrar, aí eu estou mostrando de cima para vocês, para vocês verem que está tudo no LED. Tudo luz de LED, ó. Aí é o cidadão. Conjunto cidadão 9. Também, todo no LED. Tudo. E aonde tem um buraco, nós queremos detectar onde está o buraco, nós queremos denunciar e mostrar aqui para a prefeitura chegar lá e fazer o seu papel. Então, aí o bairro Grande Vitória. Grande Vitória era uma verdadeira escuridão. Agora você vê aí, ó, a principal toda no LED. Era uma lâmpada amarela. Aí o bairro Armando Mendes, veja só. Toda, toda no LED. O bairro Armando Mendes. Tudo LED. Não tem nada de escuridão, não. Tristeza não é com... Nós estamos fora do negócio de tristeza. Aquela lâmpada amarela que colocava, diz que para economizar energia, e não economizava era nada. E ficava aquela coisa, ó, terrível. Mas aí você está vendo aí o bairro, todo no LED. Asfalto. A infraestrutura sendo feita, as máquinas nas ruas. E nós temos que mostrar. Nós não estamos aqui para cobrar. Quando é para cobrar, nós não cobramos. Agora nós queremos mostrar também, quando é feito. E eu quero mostrar. E vou mostrar tudo o que está sendo feito. E se o governador, se o governo do Estado fizer também, eu quero mostrar aqui. Mas só que eu não tenho o que mostrar. Eu só tenho que mostrar a desgraceira que está. Uma desgraceira total. Não é culpa dos policiais que você não tem segurança. Não é culpa deles. Os policiais não têm culpa. Eles fazem milagre para dar segurança. Mas é culpa de um governo desastroso. Não é? Mas se fizer a parte dele, se a prefeitura fizer a sua parte, nós vamos ter uma cidade e um Estado muito melhor. Agora só um fazendo. O Estado é o pai. A prefeitura é o filho. O Estado é que tem a obrigação maior. Mas nem por isso vai ficar esperando. Porque eu sei, por exemplo, no Adriano Jorge, só cirurgia para joelho tem seis centros na fila. Quadril perdeu a conta. Femo nem se fala. É uma fila que não tem fim. Não sei por que isso. O 28 de agosto, minha nossa mãe. É uma situação difícil. Adriano Jorge, tristeza. Por que? Falta de que? De administração. Agora, nós estamos mostrando aqui tudo que está sendo feito, o que você tem me cobrado, mandado aqui para o nosso programa, dizendo como é que estava o seu bairro, e está sendo feito. Continue mandando. Nós queremos continuar cobrando, nós queremos continuar mostrando aqui. Eu vou mostrar tudo que está sendo feito, dos dois lados. Quero mostrar do governo, mande, mande para cá, o governo do Estado pode mandar o que está fazendo, o que eu quero mostrar. Porque, por enquanto, eu tenho entrado em alguns lugares, onde as pessoas moram no Igarapé, e quem mora, para mim, dentro de lama, dentro desses lugares, não são pessoas, não são seres humanos. Quem mora nesse lugar é sapo, é bodó, é cobra, não seres humanos, que era para entrar o prosa minha, esse prosa minha até hoje não saiu. Cadê o prosa minha da Sharp? Que ia sair, foram lá, marcaram com X, que eles usam também muito um rolo, uma lata de tinta, e pincel para marcar as casas, dizendo que o prosa minha está chegando. Só que a tinta já sumiu, e o prosa minha não chegou. Nós vamos aqui, para a cachoeirinha, a mesma história, andando por cima das pontes, as pontes todas quebradas, sem condições de andar, as pessoas sofrendo acidente, porque caem, prosa minha entrar, cadê esse prosa minha que não chegou? Também. Lá na matinha, uma parte da matinha, toda, que era para o prosa minha, que a gente tem que andar com cuidado, porque as casas, olha só, as casas balançam, para um lado e para o outro. Também pegaram uma lata de tinta, um pincel, e saíram marcando com X, dizendo que ia fazer lá, e que ia entrar o prosa minha. Cadê o prosa minha? Que prosa minha é esse? Onde é que está o ninho do prosa minha? Até agora, nada. Agora eu estou mostrando aqui, o que você me mandou. Me cobrando. E aí eu estou mostrando para você, já o que era antes, e hoje como está, o que foi feito, o que você cobrou, o que você reivindicou. Aí é onde? Aí é onde? Me fala onde é antes, por favor. Águas claras, mostra o antes, puxa um pouquinho antes. Puxa antes aí. Olha aí, há cinco anos atrás, há quatro anos atrás, com Águas claras. Era isso aí, agora hoje, como é que se transformou? Como é que está a situação de lá? E isso se eu for, na colônia nós vamos mostrar agora, amanhã vamos ver se a gente mostra a colônia, para ali vir a machado. A colônia tem a leixo, quer dizer. E mostrar como é que está a colônia tem a leixo, e como é que estava antes. Vamos mostrar, todos, os nossos vídeos, que mandaram para a gente, cobrando, e nós dizíamos, tem paciência que vai chegar. Tem tempo para tudo. E chegou. Você aí, de todos os bairros, você que vivia na escuridão, hoje está tudo no LED, você tem prazer, sua casa valorizada, seu imóvel valorizado, seu comércio, as pessoas têm prazer de andar nas ruas. E é isso que nós queremos. Nós estamos chegando ao final do programa, eu quero agradecer a você, pela audiência que me dá todos os dias. Fique com Deus. Um forte abraço, e até amanhã, se Deus quiser. E amanhã eu mostrarei outro bairro, aonde está a Prefeitura Municipal de Manaus, fazendo a sua parte. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na Band, um abraço a todos vocês.